Imagina aí um pregador que sempre que vai levar uma mensagem conta seus grandes feitos. Por exemplo, que lê a Bíblia diversas vezes, não só diversas vezes, mas em curto espaço de tempo. Que o próprio filho, aos seis anos, leu a Bíblia inteira. E não achando muito difícil, passou a ler duas vezes ao ano a Bíblia, aos sete, oito, nove anos de idade. Fala também dos jejuns prolongados, que faz por dias, sem se alimentar. Ele fala também sobre as curas miraculosas que operou através das suas orações e que recebeu também. Por exemplo, cura de paralíticos, de pessoas que não tinham um órgão como um útero. E o útero surgiu, de repente. Ele fala também de visões grandiosas e visões tão impressionantes como que tendo ali um controle remoto nas mãos. Que pudesse avançar a visão, dar um zoom na visão, rebobinar essa visão. Ele conta também sobre operar grandes maravilhas, coisas impressionantes. Uma área onde não dava a plantação, ela não produzia uma área agrícola. Que depois da sua oração, aquela região agrícola passou a produzir muito mais do que as demais regiões daquele sítio. O carro que andou sem combustível. A gangrena na pele por falar mal da liderança da igreja, mas que depois Deus o repreendeu e o curou. E Jesus falando a ele, através de visões pessoalmente, toques especiais do Senhor e vozes e coisas desse tipo. O dinheiro que aparece na conta bancária. A vez que sem mapa ou sem um GPS, acaba sendo conduzido pela voz do Espírito até o local de destino. E muito mais coisas como essa. Imagina se um pregador conta. O que você acharia disso? Vamos falar sobre a estrutura do falso testemunho. Os testemunhos contados na igreja. Nós gostamos muito. O testemunho anima a nossa fé. Mas pessoas má-intencionadas contam testemunhos para ganhar os púlpitos, as ofertas. Para ganhar credibilidade entre os irmãos. A primeira coisa que essa pessoa tem é uma história. E uma história fantástica. Tem que ser uma história extraordinária para que ela venha gerar curiosidade nas pessoas. O que causa um problema para essa pessoa que vai contar o falso testemunho é a mesma coisa que causa uma solução. Ela precisa de que alguém confirme a história dela. Precisa de credibilidade. Mas tanto ela não tem alguém para confirmar a história dela, como você também não tem alguém para desacreditar ela. Então é a mesma razão pela qual é difícil de confirmar, é difícil de dizer que é mentira. Então o que ele vai dizer? Ele vai te dar detalhes. Ele vai até dizer que tem testemunha. Só que você nunca vai encontrar essa pessoa. Ela vai dizer o nome, quem é, parente de quem, qual o cargo da igreja. Vai falar também sobre o lugar, porque a coisa aconteceu em local. E em algum momento da história, um tempo. Tudo isso para dar credibilidade à história. A história fantástica vai ter riquezas de detalhes para poder parecer que realmente ela aconteceu. Não dá para você ir nesse lugar para confirmar no tempo. Você só acredita na história. Ele vai contar de uma forma que se torna impossível, impossível de checar. É impossível de checar. Ou seja, você não vai nos lugares confirmar a história. Você não vai conversar com a pessoa que testemunhou. Você não vai ter como. Essa impossibilidade é importante. Ele vai deixar claro. Além dele demonstrar, quem está contando o falso testemunho. Ele vai demonstrar muito poder nos seus atos. Ele vai demonstrar ao mesmo tempo poder. Mas ele vai demonstrar, para não parecer muito estranho, que há uma fragilidade nele. Ele vai demonstrar o poder dele de orar, de operar o milagre. Mas ele vai demonstrar uma surpresa, uma fragilidade. Isso tudo eu vi com base em assistir diversos testemunhos e a estrutura daqueles que contam histórias fantásticas ser bem parecida. Então você vai ter riquezas de detalhes. A história fantástica. A impossibilidade de você checar o fato. E ele vai dizer que operou um grande poder. Mas ele vai demonstrar uma certa fragilidade para você acreditar. Ele morde e assopra, como dizem. O que ele quer com isso? Ele quer com isso credibilidade. Ele quer a credibilidade de um homem de Deus. Porque se você acreditar que ele é um homem de Deus, que ela é uma mulher de Deus, você então vai dar oferta, vai fazer os convites. Essa credibilidade vai para a pessoa que conta a história. E ela conta nessa estrutura aqui. Fica difícil da pessoa não acreditar. Quando ela conta, ela diz que é para estimular a sua fé. Para você ser tão forte, tão poderoso em fé, em oração, em milagres, quanto ele é. A pessoa que ouve a história, ela primeiro pensa. Número um, né? Ela primeiro pensa. Eu quero ser assim como ele é. Depois que ela vê que é impossível ser assim como ele é. Tamanho poder, tamanhos milagres. Ela nunca vai viver isso que ele viveu com frequência. Ela, então, vai ter uma outra ação em relação a ele. Na verdade, duas ações. Uma é que essa pessoa vai ficar frustrada de nunca ter alcançado todo esse poder. E a outra é que ela vai dar mais crédito ainda ao tal homem de Deus. Dizendo, poxa, só ele mesmo para viver isso. Ele é tão iluminado, tão ungido, tão poderoso, que eu gostaria de ser como ele. Mas nunca vou conseguir. Então, esses dois sentimentos que o falso testemunho vai causar em quem está ouvindo e acabou acreditando na história. Lembrando, a gente não tem como checar a história, não tem como dizer que é mentira. Esse vai ser o argumento. Vão atribuir você falta de fé se você desacreditar. Mas, da mesma forma, não é dado a ele nenhuma exigência de demonstrar que as suas histórias foram verdadeiras. Por incrível que pareça, alguém mal intencionado pode contar testemunhos durante suas pregações na igreja. Por que faria isso? Bom, a princípio você pode dizer, não, a pessoa está contando o testemunho para poder estimular a fé dos irmãos. Seria comum isso acontecer quando a pessoa que recebeu o milagre, ela conta a fé. Lembra que o Senhor Jesus, ele operava os milagres. Algumas pessoas saíam por aí contando e testemunhando o que recebeu de milagre. Se a pessoa que está pregando, ela quer demonstrar o poder de Deus, estimular a fé dos irmãos através do poder de Deus. E não através da história de uma execução do poder de Deus, de uma operação do poder de Deus através de sua vida. Ela então ministraria sobre a igreja e a igreja receberia dos milagres e a fé seria fortalecida ali. Mas por que contar um testemunho? Isso já é algo suspeito, contar um testemunho do que aconteceu e nada de milagroso acontece enquanto ele está ministrando ali na igreja. A pessoa que está contando esse, na verdade colocando esse currículo dela, ela naturalmente acaba atraindo uma credibilidade para si mesmo. E algumas coisas acontecem. Coloquei lá na publicação, vocês podem ver com mais detalhes. Essa pessoa, ela vai conquistar as pessoas para si, aumentar a sua credibilidade como um homem ou uma mulher de Deus. E as pessoas que estão assistindo, a princípio, vão se sentir estimuladas a ser como aquele que está contando o testemunho. Mas depois elas vão se sentir frustradas porque aquilo é algo tão grandioso, tão difícil de chegar. A quantidade de horas em que ele ora, que ele faz leitura bíblica e que se dedica, que se santifica, que jejua, fica tão difícil que ela, em seguida, primeiro estimulada, depois ela se sente desanimada, se sente frustrada por não atingir tamanho, nível de consagração, de perfeição da pessoa que está contando ali os tais testemunhos. E volta para essa pessoa que contou o testemunho, volta mais créditos ainda. Porque eu vou me sentir frustrado de não operar aquilo e vou pensar, poxa, essa pessoa é maravilhosa, é uma pessoa incrível, é um homem ou uma grande mulher de Deus porque opera tantos milagres. Então o efeito de um falso testemunho, que é fantasioso, que é fantástico, ele pode gerar muitas coisas ruins. Se o cara, se a moça realmente está ali para ministrar os sinais, a operação dos milagres, que ela o faça. A gente não viu o Senhor Jesus dizendo assim, olha, curei um cego e tal dia. Ele chegava lá, ministrava a cura e a cura acontecia e a fé das pessoas era estimulada. Então nós temos que abrir os nossos olhos para isso.